A Assembleia Legislativa veio ao extremo oeste para homenagear os 100 anos de colonização do município de Mondaí. O aniversário é em 20 de maio, mas as comemorações acontecem um mês inteiro. Conhecida como a capital da fruta, recebeu imigrantes descendentes de alemães, italianos, caboclos e romenos. O Grêmio Cultural Ipanema recebeu cerca de 300 pessoas e foi palco de muitas lembranças de quem fez e faz parte de toda essa história. Dona Lídia Lerba tem 101 anos, é a pessoa mais idosa do município. Ela veio da Romênia, hoje Ucrânia, aos 9 anos de idade. Desde aquele ano, quando nós chegamos, melhorou bastante. O prefeito de Mondaí, Valdir Ruber, ressaltou a importância do reconhecimento do parlamento ao município. Agradecer ao deputado Altair Silva pela proposição deste dia, de trazer a Assembleia juntamente com os demais deputados que estarão presentes ao nosso município. Fazendo essa homenagem justa às pessoas e às entidades que aqui tanto fizeram para o nosso município. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Mondaí, Adair Bru, relembrou com gratidão a chegada difícil dos colonizadores. Imagina você entrar num lugar que era um deserto. Então a gente procura homenagear esse pessoal de uma forma com que eles sejam valorizados. A grande homenagem é para eles, não é para nós, ou algum presidente de alguma entidade, ou para lideranças políticas. É para esse pessoal que realmente se propôs a vir transformar esse extremo oeste, esse cantinho aqui de Santa Catarina, num espaço melhor e maior. O proponente da sessão aprovada pelos 40 parlamentares foi o deputado Altair Silva. Ele contou um pouco da história do município. O Mondaí é mãe de vários municípios e ao mesmo tempo. É o berço de uma colonização que fez com que a região fosse um polo de excelência na agricultura, na indústria têxtil, na indústria moveleira. O Mondaí vive o pleno emprego, ou seja, nós temos mais oferta de trabalho do que colaboradores à disposição para o trabalho. Ou seja, uma cidade que se expandiu, que cresce com qualidade de vida. Os deputados que fazem parte da bancada do oeste prestigiaram o evento. O vice-presidente da Assembleia, deputado Maurício Escudilar, que presidiu a sessão. É muito importante essa valorização, o reconhecimento. É um dos municípios mais antigos do nosso oeste. Município que deu origem a outros aqui na região. E um município que está aí completando esses 100 anos e homenageando as pessoas que fizeram a história. Na verdade é uma história, é um filme, né? De muitas realizações, de muitas conquistas, de sofrimento, mas também de alegria. Esse povo de Mondaí tem uma marca muito forte no seu DNA, que é o trabalho, a perseverança, acreditar na potencialidade não só das pessoas, mas também do seu município. Mondaí merece essa homenagem? Lá se vão 100 anos de colonização, de toda essa região. Aliás, o primeiro processo de colonização se deu em Chapecó, que completou 104 anos. E agora aqui o Mondaí completa 100 anos dessa colonização. E para nós é um orgulho muito grande, né? O Mondaí representa muito para Santa Catarina. E para nós é um orgulho muito grande, né? E para nós é um orgulho muito grande, né? E para nós é um orgulho muito grande, né? Obrigado.